Bora que bora, porque hoje temos uma informação de mais um goleiro, o Grêmio sim está focando agora em goleiro, estamos vendo como uma das posições mais necessárias, mesmo com a saída do Grândio e com a permanência de Kaique, nós vamos sim precisar de goleiro, vamos precisar de goleiro, é uma prioridade no Grêmio, falei com pessoas diretamente do Grêmio que me confirmaram, no tag de volta aí galera, antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, tu não garantiu ainda ter o manto tricolor ou qualquer outro manto de qualquer time do Brasil e do mundo, vai na ntgimports.com.br, está rolando uma promoção até o final desse mês, colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai comprar duas camisas, mas tu vai levar a terceira de brinde, é só colocar três camisas no seu carrinho de compras, adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, que tu já vai ganhar aí esse desconto, comprando duas camisas e levando a terceira de graça, e o frete é grátis para todo o Brasil, tá? Então vai lá, ntgimports.com.br, tem o link no comentário fixado, tem na descrição e também tem aqui o QR Code, entra lá e garante a tua camisa. Está difícil de contratar, mas estão buscando sim, goleiro é a grande prioridade, goleiro é a grande prioridade hoje do nosso imortal, e o Grêmio está em busca de alguns goleiros, eu já trouxe um vídeo ontem, já trouxe um vídeo ontem, falando de Cássio, Santos, João Paulo, e agora surgiu um novo nome aqui para o nosso imortal tricolor, o nome de Andrada. Andrada, o goleiro que é sondado pelo Grêmio, que já agradou o Barcelona na base e já ganhou do Brasil, jogando pela Argentina, é o nome dele, Andrada, ex-goleiro do Boca Juniors, Esteban Andrada, Esteban Andrada, que defende o Monterrey desde 2021. Lembrando, tá? Mais um nome do Monterrey, além de Funes Mori, que é o centroavante que o Grêmio busca do Monterrey, o Andrada também está sendo procurado pelo tricolor, então o Grêmio pode contratar até os dois, né? Pode ter dois jogadores aí do Monterrey, que é o Andrada e que é o Funes Mori. Então o Andrada está sendo cotado no Grêmio, é um goleiro de 32 anos, é um goleiro que vem, todo mundo que fala dele, fala com bons olhos, é um jogador que, é um goleiro na verdade, né? É um jogador goleiro, da posição de goleiro, que agrada muito a direção gremista e tem outros clubes interessados também. E o Grêmio é um deles, né? O Grêmio é um deles que está buscando o goleiro no mercado e o Andrada entrou na mira. Porém, tem um lance. O Andrada é gringo, né? É um goleiro estrangeiro e isso pode impedir a vinda dele. Porque o Grêmio já tem cinco hoje, se eu não me engano, no elenco, cinco confirmados estrangeiros. E o Grêmio vai ter que fazer uma estratégia para ver quem serão os outros contratados estrangeiros. E esse é o grande empecilho hoje. Porque o Grêmio tem que contratar goleiro, tem que contratar zagueiro, tem que contratar lateral, tem que contratar meia, tem que contratar ponta, tem que contratar centroavante. E se o Grêmio queima uma posição que é de goleiro com estrangeiro, aí a gente já está perdendo uma oportunidade de contratar algum jogador lá na frente. Então o Grêmio está sendo bem estratégico para ver quem vai trazer lá na frente também. Até porque goleiro tem outros três que estão na mira. O Cássio é a prioridade, é o número um para o Grêmio contratar. Só que o Cássio está no embrole lá com o Corinthians. A qualquer momento pode acontecer do Corinthians renovar o seu contrato e pronto, acabou para o Grêmio, entendeu? Então o Grêmio está esperando ele se desenrolar lá com o Corinthians. Mas o Andrada é um grande nome estrangeiro, né? O único estrangeiro que o Grêmio deve contratar se for goleiro é o Andrada, tá? Essa informação, se não, estão entre os outros três, que daí é o Cássio, o João Paulo ou o Santos. Então são esses os nomes, são esses os nomes, beleza?